E eu vi no tempo passado E meu avô andar labrando E com os bois e o arado E alegremente cantando E alegremente cantando Está no campo sozinha Ela está no seu altar Lá na sua campainha Lá na sua campainha Espera com devoção Espera a patroeira Senhora da Anunciação Lá na sua campainha Lá na sua campainha